Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. английismsque다고 опять é Eurojadição. Ei, 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 ei. Mate no peito e diz... canta a diversidade! Mistério lá na amada da Jurema Encantado com a luta e associa Guiou, guiou, guiou A história do mundo é um lugar Parecia ao fazer, que é a muda e de pé Que sujeira o meu dinheiro pra vencer, filho de pé Zorabó, seu Zé, Zorabó, seu Zé Pode tirar sem piscina, não tem mesmo que tenha cheque Zorabó, seu Zé, Zorabó, seu Zé E no fio da navalha eu sei, quem é a vida e quem é Mas o coração da adoração, de onde adiante E a vida, afastar uma olhada O meu corpo é fechado, todo me guia E na pedreira a gente está em chão coloro Banho de mato é que tu vai me lançar Na beleza, na iê, iê, o banho chum O tereza, o títico e balas O amor, a gente O banho é pra quem tem A gente vai no caridade O amor, a gente vai me lançar O cidadão mexida O fascista, o fascista Está chegando a 11ª escola de hoje Acadêmica da Diversidade O povo mais surpreendido Mas agora é um bom A paz do mundo precisa Pela seu coração Temer o amor Sim, sim, é mais um enredo falando sobre o Banda Existem controvérsias sobre essas opiniões Sobre esses enredos Eu acredito que é oportunidade De aproveitar fantasias Adaptar carros de escolas de outras séries Escovar ouro e o especial Que nos anos anteriores Vieram falar sobre esses enredos Então isso vem refletir exatamente aqui É porque já é a terceira escola em seguida que vem Porque agora você falou a coisa muito certa Há um reaproveitamento do material Usado no grupo especial Então como a tendência Nos últimos dois, três anos Foi voltada para esse tema Esse tema veio com tudo Agora Está aqui para a nova intendente E existem grandes movimentos De resgate Inclusive de pesquisadores e historiadores Para resgatar e descobrir personagens negros E autovalorizar as religiões matrizes africanas Que desde sempre Sempre Desde sempre Horrível Desde sempre foram perseguidas Com seus E leis Sendo destruídos Então é uma forma de dizer Chega Basta Até cansar A Academia com os da Adversidade Foi fundada em agosto de 2018 No bairro de Madureira E não possui quadro oficial Os ensaios são realizados Na quadra do Arrastão do Cascadura E no Parque de Madureira Está aí para você Acadêmicos da Diversidade O que é o que te mandou, o que é o que vai te dar, é o seu servidor, o que vai te dar. O primeiro casal do mestre de sala e porta-bandeira, e eu vou chamar uma porta-bandeira para dar a sua opinião. O que você está achando desse casal? Verônica, por favor. O chefinho é o mestre de sala, experiente de avenida. A lana está belíssima, a roupa está leve, está bonita. Só me preocupa a bandeira, que eu estou achando um pouco leve. Quando ela gira, mostra o tecido, parece que não tem forma, e isso às vezes é um pouco pouco forte. Isso não é um ventinho, durante a apresentação da cabine, às vezes, por alguma falta de cuidado. Isso pode, a bandeira pode vir e enrolar. É porque, para falar a verdade, a bandeira está bem, vamos dizer, está mole. Isso, isso mesmo. A bandeira, ela precisa ter algumas camadas, né? Um tipo, como se fosse um foguinho por dentro, aonde ela fica com uma lemolência, uma textura diferenciada, que faz com que, na hora do giro, o escraude dela seja uma coisa mais... não tão leve, né? Dá uma leveza balanceada. Dá uma outra... Olha lá, quando ela gira muito leve, ela dobra muito, o tempo todo. Então, isso, às vezes, é um pouco preocupante. Vamos aguardar e por sempre, para dar tudo certo. Vamos aguardar e por sempre, para que eles façam uma boa apresentação. Vamos aguardar e por sempre, para que eles façam uma boa apresentação. O que é o que eles esperam, mas se força da oração, eu vou aguardar e aluniar. Dá uma achar uma olhada, ouve o corpo a deixar, ouve a alegria. E na bandeira, a justiça me chamou. O que é o que, para que eles façam uma vez, a gente vai enrolar. O que é o que, para que eles façam uma boa apresentação. É boa, é boa, é boa, saia da raiva do céu. Nesse momento na tela estamos mostrando os últimos detalhes ou os reparos da Comissão de Frente. Estão acertando ali alguns panos de cabeça que talvez não tenham ficado fixos. E a Comissão de Frente vem representando exatamente todos os fiéis que frequentam seus terreiros para fazer a sua caridade. Nós conseguimos, eu digo nós porque eu também sou de matriz africana, nós conseguimos fazer as nossas invocações, os nossos trabalhos, não só através de orações. É de canto, é de dança e nós não precisamos de uma certa forma dos nossos barracões, porque a gente contua a energia. Então se derrubamos os nossos barracões, a gente pode ir para a mata, a gente pode ir para a estrada, a gente pode ir para a cachoeira, a gente pode ir para a praia. O que é 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 Música 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 Uma característica especial da Umbanda é que o termo Saravá é utilizado na Umbanda. Música 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 Música